Música Bem vindo ao canal resumo e novela, quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela, após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android, siga nosso site clicando aqui. Capítulo 15 Segunda, 17 de outubro. Natasa pede ajuda de Pedro para se vingar de João. Bernardo faz questão de ir ao médico com Jaque, deixando-a radiante. Lúcia descobre que vai ter que ficar um tempo sem trabalhar. João sai do vestiário de Kang e Natasa ri dele. Kitty percebe que Bettina está triste por ter feito Bernardo sofrer. Mas ela garante que vai conseguir esquecê-lo. Cida encontra o ateliê de Horácio destrancado e resolve entrar e ver o que há lá dentro. Horácio flagra a Cida. Antes que ela possa ver seus quadros. Amanda acusa Natasa de gostar de João. Apesar de implicar com ele. Natasa nega. Bernardo comenta com download que sua decepção com Bettina o fez tomar uma decisão. Kitty descobre que Rafa está agradando Marcão por causa dela. Bernardo pede a mão de Jaque em casamento. Capítulo 16 Terça, 18 de outubro. Jaque aceita o pedido de casamento de Bernardo. Júlio César fica satisfeito com a atitude de Bernardo. Kitty dá uma bronca em Marcão por ele ter dito a Rafa que ela só podia namorar com sua permissão. Rafa acha que Kitty vai lhe dar uma chance. Mas ela o despreza. Marcão e Rafa ficam com raiva um do outro. Bernardo fala para Júlio César que quer levar Jaque para morar na casa de seu pai depois do casamento. Júlio César concorda. Jaque e Rita combinam detalhes do casamento. Animadas. Pascoalete pede que Gustavo assuma as funções de Lúcia, enquanto ela está de licença médica. Gustavo não gosta da ideia, por ter que mandarem seus amigos. Mas tem que aceitar. Cida e Horácio não aprovam a decisão de Bernardo de se casar com Jaque. Mas Miguel explica que eles não devem se intrometer. Na casa e João chegam atrasados no colégio, mas convencem Gustavo a abrir o portão para eles. Del Lude diz a Bernardo que acha estranho ele se casar com Jaque sem estar apaixonado por ela. Pascoalete permite que Léo e Bettina exibam seu documentário. Gustavo diz a Letícia que está detestando ser inspetor. Rita vê Júlio César sendo ameaçado por um capanga. Jaque convida Bettina para ser madrinha de seu casamento. Bernardo, no impulso, diz que não quer que Bettina seja a madrinha. Capítulo 17, 4ª, 19 de outubro. Jaque pergunta a Bernardo porque ele não quer que Bettina seja a madrinha e ele disfarça. Bettina fica sem saída e aceita o convite. Júlio César confessa para Rita que pediu dinheiro emprestado a um ajota e está sendo cobrado. Rita dá a sua aliança de casamento como pagamento. Vilma percebe que Cabeção está realmente chateado por ter levado um fora de Milky. Aline e Bell fazem uma aposta. Quem conquistar Rodrigo vai ganhar um jantar da rival. Jaque e Bernardo anunciam para todos que vão se casar. Vivi comenta com Natasa que Sandro, um cantor cigano que não mostra o rosto. Tem feito muito sucesso. Bernardo esbarra em Léo e derruba os rolos do documentário no chão. Léo e Bernardo discutem. Na hora da exibição, Léo e Bettina descobrem que o documentário foi trocado por um desenho animado. Capítulo 18, 5ª, 20 de outubro. Bettina vê que a fita é errada no telão e descobre que as fitas originais de seu documentário desapareceram. Ela diz a Léo que alguém deve ter trocado as fitas para prejudicá-los e lembra que deixou a sacola sozinha na hora do recreio. Léo e Bettina se desesperam ao pensar que podem ter perdido seu documentário. Aline pede que Rodrigo lhe dê algumas aulas extras de ginástica e Bell afirma que quer também. Rodrigo concorda, mas avisa que Bell e Aline terão que fazer aulas juntas. Aline se irrita por Bell ter copiado sua ideia. Vilma acha que Milk iria voltar para Cabeção se o visse com outra menina e decide ajudá-lo. Léo acha que Bernardo pegou as fitas para prejudicá-los. Jack pergunta a Léo porque ele desconfia de Bernardo. Bettina disfarce e garante a Jack que Léo falou sem pensar. Karina pensa que Cabeção é o cigano Sandro. Vilma aconselha a Cabeção a dar corda para Karina para fazer ciúmes em Milk. Bettina garante a Léo que Bernardo não roubaria as fitas. Léo afirma para Bettina que Bernardo é o único que teria motivos para prejudicá-los, deixando-a ressabiada. Vilma diz a Karina que Cabeção vai dançar só para ela. Naná sugere a Rita que ela aos poucos faça com que Júlio César mude de ideia e a deixe trabalhar. Rita confessa para Pascoalete que teme que Jack perca a bolsa. Mas ele garante que isso não acontecerá. Vilma ensina a Cabeção a dançar música cigana. Sabrina deixa Gustavo tomando conta de uma prova. Julião, Amanda, Malê e Jack começam a colar. Gustavo tenta impedir, mas não é respeitado. Sabrina pega os alunos colando e manda-os para a diretoria. Léo acusa Bernardo de roubar as fitas e os dois discutem. Capítulo 19, 6ª, 21 de outubro. Bernardo fica amagoado ao perceber que Bettina também desconfia que ele tenha roubado as fitas. Sabrina explica para Pascoalete que os alunos não respeitaram a autoridade de Gustavo. Pascoalete dá uma bronca nos alunos que colaram. Bernardo garante a download e que vai descobrir quem roubou as fitas para provar sua inocência. Bettina não sabe se acredita em Léo ou em Bernardo. Rodrigo combina encontrar Bell e Aline no clube para dar uma aula a elas. Vilma fala para Cabeção que ele vai ter que usar uma fantasia de cigano ao dançar. Cabeção se desespera ao pensar no vexame pelo qual vai ter que passar, mas decide que quer reconquistar Milk. Gustavo descobre que alguém pichou numa parede do colégio que ele é um traidor. Pascoalete aconselha Gustavo a não se deixar intimidar, mas ele admite para Letícia que é horrível estar do outro lado. Rodrigo se interessa por Sabrina. Rita conta para Jack que vai tentar conseguir um emprego temporário enquanto Júlio César estiver viajando. Bernardo diz a download que vai roubar as fitas de desenho animado para tentar descobrir quem as deixou no lugar do documentário. Bell e Aline tentam chamar a atenção de Rodrigo, mas ele nem percebe. Naná repreende Bettina por ela ter feito Bernardo acreditar que estava namorando Léo. Bell coloca uma poesia na mochila de Rodrigo e assina como sua admiradora secreta. Bernardo entra escondido na república e encontra as fitas e uma chave dentro da sacola de Bettina. Bettina flagra Bernardo. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.